Escrita, marcas de um movimento, de uma luta, de uma história. Nós escrevemos por cima, depois viramos a folha para fazer a leitura. Inclusão é o sistema Braile. Braile que parece difícil por conta da codificação universal. São tirados, na verdade, 63 símbolos diferentes. Que é usado na literatura, em vários idiomas. E também na música, na matemática, enfim. Mas que no fundo não é tão complicado assim. É possível ler e escrever em um curso de 15 dias que vai ser oferecido aqui na Biblioteca Isaías Paim. Você pode estar se inscrevendo via presencial ou também via telefone 3316-9161. No período integral. O curso vai ter início no próximo dia 20 de junho. As inscrições já estão abertas. Quem sabe você também possa entrar nesse universo da inclusão. Universo que vai além dos símbolos. Que tem livros escritos só em Braile. Ou mesmo junto ao alfabeto tradicional. Para que as crianças cegas e que enxergam possam ler juntas. Mundo que tem uma máquina de escrever. Globo terrestre. Tudo com indicações em Braile. Um conhecimento que deve ser compartilhado. O objetivo desse curso é levar a escrita Braile também ao conhecimento da sociedade. Porque é através dela que nós, deficientes visuais, nós nos comunicamos. Até porque hoje a inclusão é a palavra-chave. No mundo de diversidades, os cegos também têm direito a acesso a tudo. Por que não? Curso ótimo para quem é do comércio, dos serviços. Enfim, há todos que possam ajudar a ampliar o universo do cego. E é tudo gratuito. É um curso onde a pessoa vai se inscrever e vai sair daqui lendo e escrevendo Braile. Que é de uma importância, assim, fenomenal. Eu penso, assim, que quando a inclusão chega, a deficiência desaparece.